A CIDADE NO BRASIL Aburi Botanica Garden Aburi Botanica Garden Wow Here is the exact place Ujuku and Gowon Come for that Aburi Accord Yeah Although Ghanaians call it Aburi Yes But we Nigerians Especially the Nigerians and the Igbos We call it Aburi Aburi we stand It's a very big place Yeah Yes You can see the tree This particular place This tree which they designed Have a lot of significant meanings That is the exact point Those days This place was A very big shed This is where Ujuku and Gowon Sats And have Pisa call Since that time Here is one of the most tourist places in Ghana Just watch See You can see the design on the tree Yeah You can see Let's all see here That is the major big tree That gives them shed Then That tree has fall So Meaning The Nigerian has fall So the Nigerian and Biafra They have to They have to Go Go apart See the tree Oh my god The news was all over The tree has just fall down That means The Nigerian is a big problem You have to fall the tree What's the tree So I'm not the one who fall the tree That is Aburi Botanica Gardens Aburi Here in Eastern region Ghana You can see What a big place Yeah That is the main building You can see You can see You can see The zoo has fall That's the zoo Can you see the zoo The zoo has fall Can you see the tree That tree I give them shed And then This is happening In 1960 The The zoo We are going to meet the zoo We are going to be The tree has fall You can see And then You are the biggest tree Here O que é isso? E aí, como você está? Sim, ok, eu posso ver que você está levando os torres ao redor. Bom dia. Sim. Aqui é chamado a brigada, certo? Sim. 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 Você tem uma pessoa que vem aqui. Sim? Você tem uma pessoa que vem aqui? Não. Não, mas nós aprendemos que essa grande árvore tem quatro. Sim, eu tenho uma pessoa que vem aqui. Sim. Sim. Sim, mas você tem uma pessoa que vem aqui. Sim. Sim, eu estou vindo. Vamos fazer outra pessoa. Ok, você está levando os torres. Então, eu vejo o que? Você está naquela azul. Sim. A da azul. Qual de a azul? A azul. A azul. A azul. A azul. A azul, sim. A azul. A azul, sim. A azul. Isso é o que a organização de que? Sim, a azul. O que a azul está no faça na Jira, 1967. Sim. Você está levando os torres ao redor? Sim. Então, eu vou lá e ir lá e pegar a peja. Então, essa azul. Porque eu vi o General Ankara, Gowon e Ojuku, isso é exatamente onde Ojuku e Ojuku E o que vocês estão comendo, com eles, com eles, com eles. Eles estão comendo, com eles. Vocês estão comendo, com eles? Eles estão comendo, com eles. E ojuku, deixa ela, um segredo. Eu tenho esses quadros na minha mão. Eu não me trouxe. Eu lhe mostrei. Eu vi os quadros que Ojuku carrega grandes chicas. E ele está vivo. Não, porque ojuku vai morrer. Não, estou falando sobre Gowon. Gowon está ainda vivo. Então você trabalha aqui, certo? Sim. Então, caso que alguns pessoas... Você é o cara que está levando pessoas a eles, exatamente o que aconteceu na essa premissão. Ok, muito obrigado, meu irmão. O que é seu nome? Maxwell. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Então, essa azul, essa é exatamente onde o acordo foi fechado. Que nós devemos ter independência. Que os Estados Unidos devem ser autonômados. Sim, sim, sim. Ok. Você sabe que Gohan, Sr. Isla, né? Gohan, Sr. Gohan, Sr. Gohan, Sr. Isla is seen alive. So, Gohan, Sr. came here last year. Gohan, Sr. She forced me to take her up there. To go and see exactly where... So, I have to be pushed, I have to stay at the back of me, push her, so you push her, push her, push her. I just want to see where the brother signed you. The agreement. But they deny that nothing like that signed over here. Hey, you know the people. So, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I just want to see where the brother is, why I am. I'm sorry.